bora fala galera um bom dia a todos sejam muito bem vindos começando o segundo mapa entre g2 e astralis valendo a terceira e quarta colocação aqui da epicenter moscou que isso que isso chegou ao mexer ao vivo vamos ver aqui pistol round já valendo a entrada da equipe da astralis é aqui vamos ver que leva melhor né caramba bugado aqui e aí o device consegue abate para cima do nbk chegando aqui o body fazendo abate para cima do device e toma na cara ali do choques e agora o que é a minha última esperança viva da equipe da astralis fez o primeiro abate eliminado a sequência o primeiro ponto da equipe da g2 1 a 0 pistouzinho de team play né que é cada um matou o seu praticamente só o acho que o apex matou dois nbk não levou dele mas pois mais um time play mesmo não teve nenhuma jogada extraordinária extraordinária não é isso aí bom para quem tá esperando o vídeo não errando foi trolado o terceiro e quarto lugar aí o bidão vem aí para final é veio é eu quis não também sair a dupla de estrelas vai narrar somente a final enquanto nós plebeus estamos aqui com a terceira e quarta colocação muito obrigado vida aí por ter oferecido né oportunidade de narrar depois vai ser o md5 bem pegado aqui o apex faz o abate para cima do brin ali pelo caminho de rato segundo mapa escolha da equipe da astralis primeiro mapa da g2 a escolha da g2 foi vencido pela equipe das astralis 16 14 e aqui o body encaixando a bola para cima do devais e vai tentando buscar para seu pegue deixando o disparo na smoke mas a equipe da astralis vai tirando a cara ficando aí com 17 hp o claim também está lesionado que é me tá pedindo para tomar bala no meio de smoke enquanto o apex vai deixando aí o seu pente inteiro né 30 barra nova 30 barra 9 disparos aí para equipe boa pro jogador da equipe da g2 enquanto é que o nbk vai poder buscar o que é me faz o abate que a informação tentando confronto agora com os impacts leva pior toma na cabeça mas aí abatido pelo que ele é se o ponto vai virar para a equipe da g2 sorrir ali o francês 2 a 0 a 2 era quinho era bom ele tentar ter plantado mas não rolou então a grana vai vir mais complicado agora se eles forçarem vai ter poucos recursos eu vou ver agora rolou o plant no primeiro round então a cara do terceiro é padrão né então a gente não tem muito não tem muito que duvidar que vai ser aí a casa e poucos digitais como você diz esboques e eu sempre tenho eu tenho uma teoria né de que o meio né quando você tem poucos digitais é um pouco mais difícil fazer o domínio né mas aí já resolve aí com quem é se dando a cara para ligação tomou na cara necessário no mínimo né foi estranho mesmo começando no mínimo você começa o round e fala vou puxar a ligação mas aqui vai ficar chamada para cima da pex pensei que ia dar melhor para o device mas não acertou o hs tomou de volta e era era o apex ele ganhava essa troca e o device puxou bem a mira ali e é aquela roubada que você fala que é sim lá pelo amor de deus aquela bela roubada tá olhando mas aí como é que leva melhor esse 2 a 0 no placar esse round aí mais propício para equipe da astralis né a equipe da astralis num 5 x 3 e o bombe satinato totalmente evacuado por parte da equipe da g2 rolou uma rotação e agora de mk e aí já acaba sendo abatido pelo device sobra aí choque esse body para tentar trazer de volta mas em famas e o mp9 no choque né já acabou vai ser pego de lado e spray do que é bitacombo moroso acho que depois da décima bala que encaixou tá ligado e aí de longe é foda mesmo de a cara né agora o choque fazer uma graninha é o choque sair o cara se ele conseguiu os dois jogando esses abatos aí já paga totalmente mas aí vai encontrar um clave aí que tem a vida cheia já vai ser eliminado e o ponto para a equipe dinamarquesa 2 a 1 no placar é perdendo esse primeiro armado eu acho que a equipe da g2 ainda tem um econômico né dá para fazer uma próxima compra mas é o round da verdade né onde a verdade vamos ver que domina financeiramente né pg sim se ficar trocando round por round vai ser aquele jogo de pouca grana e coisinha simples arroz com feijão e aí eu eu acho assim a equipe da g2 fez aí dois rounds mas não conseguiu adquirir recursos suficientes né ele cai tem apenas uma smoke e uma cz em mãos enquanto essa aí também com famas em jogo são três m4 mas equipe das tralhos melhor armado esse round vai rolando a execução no bomb site cai aí eu acho que erraram uma smoke ele viu eu não sei mas tinha uma smoke que caiu no lugar não convencional e quando eu não sei que ele vai ser abatido chegaram aqui os peixes com a ser pausa mas aí eu vou abatir pelo cabi vai rolando a entrada da equipe da saia de fulminante para isso vamos ajudar chegando eliminando todo mundo e o peixe no meio de fogo que tomaram de vai ser o ponto confirmado para a equipe da astralis 2 a 2 tudo igual parece que não acho que foi proposital a smoke porque você viu que eles não eles não passaram a smoke só ficar esperando certeza e tipo eles caíram na bait um se jogou o sanduíche outro apareceu cabecinha ali na smoke comer a smoke do banco deu muito certo essa coisa se for intencional foi muito bom é que assim eu a equipe da g2 tinha duas opções né esperar o retake ou dar o combate não pode um de um e um de cada vez né foi a pior escolha que foi aparecendo um bom aí eu desespero pula para o sanduíche outro tenta comer smoke aí a zero aí não pode jogar no nível desse nessa sincronia nas ideias aí começa a dar ruim mesmo contra a equipe da astralis e principalmente né do outro lado você tem uma das melhores equipes do mundo né e e agora ninguém tá de bobeira ele né não é realmente que eu a equipe da sala é uma equipe cascunda né aquela equipe chata de jogar qualquer erro eles punem e é lógico você falar isso é meu babaquice até falar você falou que errar menos perde mas é que a equipe da g2 vem errando muito né esse tipo de erro que no final das contas fazem fala faz falta e essa falta de sincronia às vezes para a equipe da g2 que vem custando caro sim se jogando aqui eu já eu já vejo aqui aonde dois anos ele imagina nesse nível né tio é praticamente não pode errar se errar é muito pouco tipo não tem espaço para mais do que um jogador errar você falar num round 2 errar já praticamente perdeu round e às vezes você perde a grana e ocasiona em perder dois três anos causa disso aí principalmente assim né cara eu acho que o a equipe da g2 né e eles não tem nenhuma barreira de comunicação todos falam a mesma língua né sim o que a gente pode falar não por exemplo na face né tipo um time misto aí beleza o cara não conseguiu se expressar em inglês muito bem na hora mas não cara aqui pra g2 não pode acontecer isso você supostamente é um time aí que tem valores individuais mas aqueles um dos melhores do cenário então vamos ver agora se sai o choque sair quando tava jogando não é que tá jogando de algo né mas parece que acabou a gracinha dele como é só apertar aí o leodranc leodranc gosta de jogar aqui o vini jogadores que gosta de armas exóticas e aí vai ser derrubado ali o device passando aqui os impactos pulando são três jogadores apenas da equipe das estrelas para tentar trazer de volta e aí vamos ver a movimentação aqui do device do que a arma aliás tem o choque que avançado ganhando informação mas bateu para o confronto levou a pior ali os ipegs abatido pelo choque chegou que a arma surpreende o primeiro tem a posição ali do body mas vem aqui rumando já o choque pode cravar a mina com ele enquanto vai caindo ali o dupree e azedou a equipe do que a arma última esperança tendo confronto contra o body mas agora vai ser pinçado chegando ali pela ligação e aí ele vem cá dentro do confronto encaixa o spray primeiro e o ponto vai para a equipe das 2 3 a 3 tá tudo igual e aqui para o país que agora que está saindo de um pedido aí no round né sim mesmo na vantagem ali o cara da estava em cima da areia o body ele ele não deu a cara você viu como é interessante aqui no br a gente é tudo bem desesperado bem já quero matar lá os cara joga bem na calma né tipo sabe ele que está exportado mesmo assim ele ele vai esperar mesmo que esteja aquele cara conta 4 até porque tinha choques ali pela caverna né se ele abrisse para matar o jogador ali em cima da areia o choque ia pegar ele então essa confiança que ele tem um parceiro é todo eu acho que é o diferencial né aqui não se você fosse aí uma coisa por um time brasileiro o cara já tinha pulado aqui louco para matar né mas é um defeito nosso aí dá para dizer que se é defeito ou não não sei a falta de razão o que o jogo de coletividade né falta de coletividade acho que essa ideia sim mas isso vem de falta de experiência vem de falta de confiança falta de tudo né vai ser pressionado ali pelo body e também pelo choque choque se levou a pior mas conseguiu a bate aí no primeiro jogador o entre da equipe da atrás foi ao chão bom bem essa entrada vai pagando perde a visão uma duas três quatro jogadores no site olha deve ser tensa jogar assim em um site não é que o clave abatido se pega que também foi eliminado agora sobra device que árbitro tentando aí para deixar a e para cima de o que ele é se atingir cheio que é me derrubado pelo dólar e o device e o device última esperança já vai dando a cara tem o jogador ali pela base também o que ele é se pegando a posição por cima e agora sim ó vai tomando a pressão tem aí o pixel que se derruba esse rola que h e mas jones também lesionados vou ver fazer a abertura para o bar e vai ser encontrado pelo choque se o ponto vai para a equipe da g24 a 3 o placar cara eu tinha falado e pg você imagina se jogar nisso aí vou estar a 4 bang de cd do cd nossa do bom você acha que vai entrar toma a primeira da segunda terceira falar cara a mata nem mata né você nem sabe se você vai sobreviver tá nada com quatro banheiro estourando sim é esse é onde foi foi mais de a grana quebrou né eu sempre perderam só um então a grana quebrou agora eles vão fazer um pistolete no máximo quebra o economia mas até agora o jogo disputado né quatro três no placar equipe das traves apesar de estar aí do lado desfavorável do mapa ultimamente eu não venho achando isso sinceramente cara eu acho que a mirage já foi já deixou de ser um mapa muito ct cara e olha aqui o device do kermi conseguindo os abates e vão conseguir né o domínio do meio vai cair na defesa da equipe da g2 na parte do meio eliminado ali apex pela bola de vice para cima desse ficando agora apenas dois jogadores vivos body nbk um em cada canto do mapa pela ligação apareceu aqui aqui no bk quase acertou o companheiro dele passou ali para o vamos sair daí acho que coçou ali para tirar né e é cara eles estão encurtando contra é presente 50 cz e não é muito bom isso né na boca da liga ali exatamente isso é um dos comentários pertinentes esse áudio né ou ver que entrada aqui aqui nbk faz mais uma pesca agora vai rolando movimentação vai parceiro para os cozepecs traz de volta ao round agora um 2x2 para acreditar levou mais um nbk vai derrubando o terceiro no round agora tudo em mãos do que armi dentro do website tentando agressivar ainda dá para acreditar mas pelo l já vem chegando ali o body encontrado nbk fecha aqui o com quarto que o traz de volta ao round para a equipe da g2 e não deixa as traves pontuar as traves tinha tudo em mãos e não consegui ela perdido já esse round tava perdido nbk jogou demais e o cara que tava nas costas não esperou os amigos né o tr ali que o primeiro que nbk pegou no mercado ele tinha que esperar não falta uma sincronia por causa da equipe da saia jogou muito bem até ficar na vantagem no médico depois aí aí foi cada um por si Deus para todos né porque não é normal perder para eco forçado beleza agora para fazer a eco o que é essa as awp da equipe da g2 começa a cantar né contra a partida equipe da saia não consegue botar uma wp nas mãos de base agora pescado mais uma vez acertou na perna ali o device o nbk e tem aqui o apex para se mudar levou primeiro mas para encontrar o device não não dá tempo para fazer o abate o device leva mais um agora um 3x2 quem é já crava a mira tem a c4 ali em vista e o dupree aqui vai fazer uma palpitação para buscar o choques faz o abate agora ficando 2x2 e apenas uma molotov aqui por parir que vira astral já gasta nesse instante vai ter que passar pulando mesmo em que ele é se do privado para a mira tem bastante tempo no round vai aparecendo lentamente ele não fui e acaba perdendo esses para o que ele é se pareceu por cima ali o dupree quanto vai fazer uma movimentação para tentar buscar e não consegue abate vai chegou agora tem mais e busca dois faz o abate se o ponto vai para a equipe da saia eles mal jogado pela g2 sim mais ponto de uma dinamarquesa é tem o mérito do device mas 2x4 não deixa os caras plantar velho deixa eles plantar depois ganha retoma olá olá como nego morreu de lado no mercado ah não tá mostrando é beleza deitado mas correram assim ele para o cara a verdade que falta sincronia na hora da retomada né vamos e convenhamos aqui a equipe da g2 colaborou bastante para perder esse 4x2 e vamos ver agora lembrança que é apenas a disputa de terceiro e quarto lugar né final e não vai rolar daqui a pouquinho o cara e e contra vp é sempre tensa né que jogo que joga que jogo que tem daqui a pouco e é um é é um daquele jogo que você pode aguardar na memória mesmo que vai rolando avanço pegando totalmente cego dupree não consegue abate até o nbk agora vai ter tantas vezes volta se movimenta um p canta para cima dupree levanta meu simplex a defesa vai funcionando que arme contra dois abatido pelo chocs vai aí devais sobrando contra quatro precisar de um super clutch aí mas não nada feito ele fica joga muito bem na partida e o ponto para a equipe da g2 6 a 4 e as tradis acelerou e deu ruim toda vez que eles aceleraram deu ruim cara que eles não joga na mira o cara eu assim esse mapa é a escolha deles ações sempre tem um jeitão de jogar que não é esse estilo muito amarrado como a gente fala de execuções boladas tal eles se solta no mapa tenta buscar aqui o no individual depois se organiza e faz aí os avanços né a diferença muito grande entre o clive e o que eu quero é exatamente essa leveza que ele trouxe ao time soltou mas você vai se você vê que aí ele com isso ele consegue muito se desenvolver muito mais o jogo dele também aí eu acho que o outro que cresceu muito foi o que abre com a introdução do clave né e e esse time das três funciona dessa maneira né não é aquele time que você vai ver aquelas super execuções bem travado sim inclusive eu acho que é outra ali para cima do qns mas a partir da sequência ponto confirmado da equipe da g2 7 a 4 e agora falta o armado da equipe dinamarquesa e eu devo ele ele se soltou mais você disse com a entrada do clave o device e eu acho que o não o device conseguiu mais mobilidade né porque o que é que eu já tinha muito né o time ele era o que ele tinha mais seguradinho de fazer longos rodes a hoje em dia não as três é uma equipe mais veloz ele tem aí que ele deu alguns etapas que surpreendem né e às vezes até maluco mas eu acho que na minha opinião ele deu muito mais leveza no time se conseguiu liberar assim pedir o pessoal soltar mesmo não nesse sentido né mas é uma entrada da equipe da g2 da equipe das trás para cima da g2 aqui no boi site da ver que o ele pega pega o primeiro deu colateral no segundo tentando se movimentar para tentar ir mas chegou a bex fica sem base atropelado ali no homem site nbk e já puxa a pistola tentando confronto a pex leva ali o cab e chegou o device levou primeiro sem mira no que ele é esse mas não funciona o ponto vai para a equipe da g2 tá um ponto 8 a 4 dobro score da equipe das da das trás é quinho de boa e sem muito o que comentar foi eco avançou rápido né se tentaram acho que o plant era o que o prêmio de consolação tinha apenas uma bang pz 50 né padrão em mm aquele rádio que se você conseguir se você conseguirá colocar e mais bombas no próximo rádio como é o caso da equipe das trás né são poucos utilitários aí nos epecs device o grave poderia ter incendiárias além de ter apenas um pouco e de uma vez aqui do prefaz abertura rola troca imediatamente do body para cima do dupree o dupree seu lindo diz aí com dizer né não foi bem isso mas aquela farpa ao vivo né bom ver aí o pessoal tá pedindo para você ficar mais soltinho o bcc não sei se o fpg concorda muito com essa ideia é a primeira vez comentando eu tô meio travadão mesmo mas igual bcc acho que não dá ele é o único nega e já tomou aí o atropelo lbk foi abatido também o aperto chegando a equipe das trás do split bombe 7 da b aí com muita força com com sem dó e vai tentando fazer a passagem eo body conseguiu escapar aí do disparo dos epecs agora para segundo toma aí nas pernas que ele é se pode ficar morado quase acerta ele morado se ele acerta e o device agora é para fechar o ralde em galinha os dois e o ponto vai para equipe das áreas 8 a 5 no placar eu sou roubado que ele pegou um pouco mais para direito convencional é na esquerda ali o que vira mercado né de awp ele foi mais para direito pegou um pixel que se o cara passa correndo é quase que impossível acertar mas o cara vendo ao que ele acertou ainda quase varou né na cara você o segundo tiro quando ele alinhou em cima eu falei mano é vaca tá chitado esse tá chitado bom isso aí mais um ponto para a equipe dinamarquesas 8 a 5 matou a smoke aí na cabeça aí você tem matou smoke do janelão já viu maluco fazendo isso aqui foi no peito opa aí perdeu o pulo né é aí ó olha a brecha que sobra em função disso né a smoke bateu aí no que é esse deixando aí eu não sei se foi proposital maluco que falou que sim mas rolou que a bateu aí ficou a brecha ali na janelão agora sim utilizou mais uma coisa de smoke agora tentando tiro de passagem aqui do que é me abatido pelo body chegando aí o choque para fazer um abate para cima do grave perdeu o disparo aqui o device tenta se movimentar agora ele vai ficar enquanto aqui os pecs aparece tomou a bala do apex e o deprim vai tomar aqui ó o abate para cima e vai tomar o abate do apex e aí sobra apenas de vai se me enrolei todo c4 tropeado é hora de tentar os caminhos aí diz o demais né aonde clean né ctzinho não morreu ninguém e aquele negócio lá do que ele é isso também acho foi proposital e o tr passou que nem um maluco ali achando que tava desmocado você viu é que o que ele é ser o tipo assim no caso né quando foi o maluco tem um maluco ali você já viu que ele taca ali não ele tá com a monotov ele como ct de awp tá tá bom no top no pé dele ali do mercado janelão para smoke vim e ficar com brecha que ela já chega apagando na a monotov certo aí sim né aí né bom enfim agora o o device vai tentar guardar essa arma que ele está louco para aí mas a equipe das de dois também não tem tanto recurso se eu não me engano viu vi aí uns fotos atrás mas esse round perfeito vão tentar tirar mas aí vai conseguindo buscar essa última arma da equipe das três aí vai onde vencido para a equipe da g2 e vamos ver quem que leva melhor né aí o último round próximo 9 a 5 no placar e temos aí a animação da galera quem tá animado e quem usa foto de cachorrinho é essa que você colocaria a foto de cachorrinho seu perfil a mano eu não tenho nem esse aplicativo para isso cara nunca usei isso que é tá certo eu também não colocaria eu não colocaria bora para o jogo né aí apenas pistolinhas para três jogadores e da equipe das trales provavelmente vai rolar uma execução todo mundo aglomerado ali na entrada da da caverna e vamos ver se aquela imagem aparece de novo e aí vai tomando pressão queria assim que é isso só que isso levou ninguém acaba sendo abatido mas aqui eu apareço o bode para corrigir tudo levou dois tomas ali na movimentação do clave enquanto que abre vai fazer a passagem pode encontrar agora o rbk venceu esse 2x2 dá pra acreditar quase encontro ali o que é esse na firebox mas foi abatido o grave agora tem a posição do que abre já se movimenta ali para a parte da ligação pode aparecer agora no pixel do que ele é esse mas não toma na cara bela bala para cima desse agora ele contra o apex o apex vai aguardando enquanto vai fazer a passagem essa tela é horrorosa e quem faz a baixa e para cima do que ele é o carbo e ela pega seu ponto para a equipe da g2 10 a 5 padrãozinho né aí o cara do que tava ali no tetris tinha que ter esperado ficou 2x2 recua para a caverna deixa ser quatro dropado o amigo ia trabalhar o round voltar para a caverna e liga sei lá mas não morre tá do x2 né ela tinha que ter esperado um pouquinho cara eu não sei qual que é ideia de botar essa explica essa tela split mas toda vez toda vez que coloca nela tipo buga talhado me buga eu não sei que que quem primeiro né com essa assim acho que essa tela ali é complicado enfim tem assim com vantagem acho que padrão né o fpg não nada fora do comum 10 a 5 acho que dá para trazer de volta ainda não foi um mau lado aí da equipe das estrelas vencer o piso aí coloca tudo nos eixos é legal pistos perder também complica um pouco né a não ser que ganhe o forçado acho que se perder ainda 13 mas aí a dificuldade de trabalhar de tr né lembra que esse mapa aqui é de escolha que vão ver passagem é que vai conseguindo dois a parte mas pinou um bocado ali hein pinou um bocado cara que ninguém olhou para ele não ninguém olhou para ele os primeiros três quatro tiros ele foi desenhando o cara na parede assim o primeiro é de um spray ali finou mesmo realmente cara realmente não mandou muito bem aí o que é que depois conseguiu 1 2 3 4 5 errou tudo até buscar o primeiro é isso aí bora para o jogo vantagem agora para a equipe das trales venceu o pistol venceu o pistol depois garantiu os rounds subsequentes sem bom plant a equipe da g2 provavelmente aí uma série de três pistos se garantir a vantagem a equipe das trales vai poder aí chegar num 10 a 8 e depois venceu o primeiro armado e o jogo empatado né o cara gosta de cortar com vocês hein o que é não é uma opção muito comum né e também não é das mais inteligentes vamos ver aqui vai tomando a pressão device chegou ali por baixo também aqui o pex conseguindo abate para ser um jogador c4 em c4 tá aqui diz aí o dupri né contra c4 da equipe da g2 que não carregou ela e agora o pex vai chegando para coletar ela e acaba sendo abatido né tem time que a c4 é pesada né tudo tá merda né ela é encarregável tá ligado ninguém leva c4 cara perde cada dia não mas não foi no caso ali não foi mais que foi a opção de segurança né mas tem tem times que a c4 é pesado isso eu já vi aqui a passagem a pop flash funciona para cima ali dele caiu do pre consegue buscar a última parte então um 10 a 7 vence o ante eco e agora pode chegar no 10 a 8 né 10 8 tranquilo agora e meus times vai vida né mas tipo são horrorosos né sim que eu vou jogar realmente não tem condições e ainda deixando um lugar estrategicamente difícil de do próprio time pegar a verdade é a verdade que ali é uma posição de segurança quando você vai fazer abordagem meio né mas vamos ver aqui a entrada aí de pistolinha chegando aqui é uma pode perfeita para ser do clave e o clave vai resolvendo leva 3 que a bifei aqui na seca para buscar o pex e o ponto confirmado para a equipe das trajes é o seu time que eu falei que deixa estrategicamente difícil então mas é que assim ele deixa recuado ali no meio né que é bom é uma parte que tanto quem tá ali não vou precisar pela caverna para lá você pode buscar na rotação e levar se for para você saber ou o jogador do meio recuo e pega né então é comum deixar por ali o que não é comum é depois de você feito o domínio do meio ninguém buscar esse é o problema ok ó ó a equipe das trás deu ruim deu ruim volta 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 que deu ruim muito engraçado né cara não os cara foram até ali tá aí aí falou na volta que deu ruim vamos ver aqui pelo menos passagem que o clave já vence o primeiro que ele é esse agora vai tomar pressão quando chegando aqui o clave vai deixar que essa banha mas não tem aqui o body para tentar punir mas o por ninguém que é bom que vai chegar aqui para punir todo mundo lbk pelo palácio e esse round das trajes não foi muito muito legal começo não hein já clave abatido que ab também vai ao chão se peca com 25 de hp e vamos ver aqui o devais que vai se momentando aqui ó ele fica pode ser abatido vamos ver se vai surpreender a tendência é pulou é pulou tá tá com script de bunny hop né safado aí o cara fala não eu vou me arrumar vou teclado aqui eu quero nunca nunca soube que tem script de bunny hop tá ligado eu nunca tenho não é skin charger é isso que já já sei lá como falar tá com isso que tinha né tá certo os caras deixando scroll né para pular assim para ficar pulando aí acontece isso cada de cara o cara você se assusta perto dos cron aí você pulando ele tá é pressa girar né o scroll e você não percebe aí quando atira ele empurra e pula acontece isso é só você não deixar ele no scroll né é só deixar no scroll quando o outro botão sei lá enfim ponto confirmado enquanto a gente tava na zoeira aí o cara vai trabalhar aqui bom drogado e bêbado né logo às nove da manhã né nove da manhã já tá naquele jeito é isso aí o que vale a transmissão a risada a gente entreter vocês e vocês reclamar no chat é isso eu posso contrair teoricamente essa partida aqui não vale nada mas o título já não é possível para essas duas equipes então aí um alguma coisa mais descontraído sem a cara aquela amarração toda de bolada de narração já toma hs que eu quero e toma também o greve abatido por bori e lb calder vai se consegue recuar toma essa h e eliminada não leve fica parado cara aí sim né eu via bastante na época da da que o fnx estava nesse carro lg é ele ficava ali só que ele ficava paradinho encurtado na esquerda ele sempre matava dois pelo menos dois três ele possam roubada saudades desse tempo sim não morre né essa vez vai tomar o décimo segundo ponto se armado não deu certo avançada aí monstra da equipe da g2 e senti a falta de alguma algum algumas coisas da equipe das tralhas né dia você que não terá com utilitários quando você sente que vai vai rolar entrada o que que você tem que tá lá atrás faz ele ele auxilia com incendiários e auxilia com hs auxilia com bugs para tentar atrasar um pouco né para o pé que chegar um pouquinho mais rápido a equipe das tralhas somente aceitou os posicionamentos eram duvidosos e também aí conseguiu a eliminação lá dentro do bomb 7 todo totalmente solo ambos jogadores que guardavam ali dentro do bomb 7 então tá achando que é esse cara né porque é os reten que a equipe da sk que eu vi na mireja ali tá muito bonito de ver cara mesmo na desvantagem eles entregam como você falou o bombe mas eles retomam de uma forma absurda muito boa mesmo com certeza cara eu acho o seguinte a equipe das tralhas também aí precisa de uma evolução né cara você chega no topo uma beleza mas depois mantém difícil ou até linha e depois faz o bate para cima ali no chocs aqui vai aparecer os pecs levou dois jogadores consegue acelerar vai buscar o que é esse na passagem contra o pecs mas a pecs vem se comprou o 3x2 aqui o que é esse para tentar acreditar se movimenta aqui o device faz o bate para cima desse sobra aí apenas o que é esse convicto de café e vai encontrar agora o device mas quem leva a melhor é o dinamarquês e o ponto confirmado acelerou a equipe da g2 vamos saber se deu mal né o telinha o telinha né cara quando o cara aparece aqui lá eu já não sei primeiro que não aparece que o feed segundo que me buga não sei quem que é o da esquerda que é o da direita é é tenso no mínimo então bora para o jogo é mais uma tentativa para a equipe da g2 poucos utilitários aí no qns mas ainda é com a wp né depois também conseguiu buscar a sua ele não dá para o device a wp é o device é o device sim sim e agora estão jogando mais calma né o teste provavelmente ele sabe que o ct não tem muitos recursos já estão gastando tudo a um e vinte já tem uma smoke só sem ter é é bom de trabalhar contra gosto de sempre frisar isso porque é o monetário é muito importante para o nesse nível de jogo vamos lá parte para o ralde 1 minuto e 4 restante e é bom você acompanhar o smoke ct vamos ver aqui o que é marotadinho vai encontrar agora faz o abate para cima desse vai segurando spray mas não não consegue abate queria se faz a vingança e agora a entrada da equipe da g2 para tentar buscar vai fazer aqui a movimentação do prefaz o batida ali do l enquanto os ipecs para tentar encontrar jogadores vão para fazer a passagem e voltando aqui o qns perdendo um pouco de vida na monotope agora para encontrar em um pezinho glaive qns agora o device vai deixar a bag por cima da cara o qns se esconde ali na nilba enquanto a pex vai chegando aqui pelas costas pode buscar a importante posição aqui para cima do dupri dupri está de lado vamos ver se vai passar lambida mas não opta aí para fazer o abate segurança o a pex faz aí a eliminação agora deixando 3x3 tentar se movimentar agora mas pode encontrar agora os ipecs faz muita atenção já caiu aí o qns mas fez a passagem que o apecs e para tentar buscar mas não glenn vence esse e o ponto vai para a equipe da astralis 12 a 10 é tinha o ct escondidinho ali no nip né quietinho ele nem fez nada deixou a pex passar é isso aí eu tento confirmado gás vamos ver aí que leva melhor né e será que vai para o terceiro mapa ela tá um a zero para equipe da astralis e as trás vem mandando melhor agora colocar na equipe da g2 no eco e aí é o globo consegue dois abaixo para tomar pressão chegou aí de glock o body mas é que é meu que é não tá tão calibrado em casa já vi ele se pinando algumas vezes mais bem mas bem aí né e faltando de mesinha o jogador dedicado tá jogando dm a 6 da manhã né fala é oi tava jogando dm a 6 da manhã o jogador dedicado é o último abate feito pelo dupree para cima do apex e o ponto confirmado para equipe das trás para um ponto tudo tranquilo né apenas glocks da equipe da g2 12 a 11 volta armado sem possibilidade de wp na equipe da g2 então vai aí viu um full assalte ou fazer uma meia compra para buscar e a wp no qns que ele é se o cara é um dos jogadores aí que eu não sinto muita confiança no de rifle né acho que a verdade é que você também senti isso ele é muito bom de awp para ficar puxando a cai coach né é que aí quando tá necessidade né a gente falava é mortas ou por exemplo o kng e o henrique é bom de rifle né por isso ele pode ser um segundo rifle muito bem quanto o henrique era precisa o henrique era um pouco pior que o kng então a gente colocava você coloca porque que o henrique tava sempre de primeira na wp exatamente pela versatilidade dos jogadores né sim o kng é mais completo em termos de de das armas a pressão que ele se fez confronto para cima além do device deixando a smoke aí na parte do janelão começa aí a movimentação do pi vai pegar de lado vamos ver se vai fazer abertura levou esse mas agora tomar pressão agora o kns consegue escapar punando ali e agora esse 3x3 apex e nbk bem lesionado e vamos ver o que leva melhor começar movimentação grave vai pegar agora o apex na passagem com isso ganha aí a posição da c4 da equipe da g2 45 segundos restantes a nbk vai fazer a movimentação e tem o kns agora para tentar buscar mas aí encaixa a bala fala do kns no jovem de rifle e ganha aí vai ser primeiro polido também o duplo pela base sobra e zipex a situação se reverte chegando aqui o zipex tentando fazer o avanço na smoke enquanto que nessa vai fazer a movimentação saindo ali da parte do palácio pode pular agora para tentar fazer o plantel não foi encontrado com essa 420 segundos se pega já se movimenta tentando buscar enquanto agora essa tela é meu deus ele me cai quem leva melhor é o nbk e o ponto vai para a equipe da g2 dessa vez consegui acertar 13 a 11 sim zipnex zipnex zipex como é que que você fala o que é é o zipex zipex ele foi rato ali né de avançar na smoke e tal mas acabou perdendo na mira mas a tentativa dele foi muito boa nt nt para ele cara aí eu acho assim cara o zipex por muito tempo ele foi chamado zipnex é e tinha um 9 aí tem um 9 assim né e os meus dados zipex com zipnex 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 e na verdade assim eu trouxe os narradores antigos gringos é inclusive ensinar até hoje como zipnex né aí sim uma e uma entrevista ele falou né fala mas como é que é o seu nome isso depois de muito tempo no cenário falou não é zipex depois de mó cota né depois de mó tempo entendeu o tempo o pessoal tem já jogava campeonatos internacionais falou não é zipex mas ainda continua né então zipnex ou zipex aí consegue consegue aí trazer chips chip 9x tá é difícil né é difícil é difícil e nós é da quebrada fala mó cota mesmo tá ligado passagem devais derruu rapaz derruu tudo enquanto aqui o glaive tentando combate ali pra cima da pex vantagem enormemente por parte da equipe da g2 e aqui o devais se movimenta tem aí os jogadores rodando pelo meio querbi pode chegar se pediu a bang aqui vamos ver pediu a bang vai fazer a passagem vai encontrar o chocs mas não chocs aí a curta distância cz fala mais alto consegue abaixar do pri aí com apenas 12 de hp vai começar a se movimentar a equipe da g2 e foi pescado agora pode deu a cara pra ligação devais no meio da smoke consegue se abate agora traz a vantagem pra equipe da astraz 4x3 que nessa chegando do pri vai aí ouvindo toda essa movimentação que ele essa agora vai passando e pode dar ruim hein vamos ver a equipe do pri ficou apertado pra ele já vai recuando concede aí a passagem do moscow 5 mas aqui tem os ipex pra buscar primeiro o devais se leva mais um passou na mina errou o tiro que ele é esse vamos ver aqui o que é esse pra tentar buscar faz o baixo pra cima os ipex mas tem o devais se dentro do website ponto pra equipe da astralis 13 a 12 no placar team playzinho encaixou do astralis junto com o devais que tá jogando demais né novamente não é a toa porque ele é um dos melhores do mundo e é tá perdendo alguns 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 tiros né o devais tá errando que eu supostamente ele não não erraria não erraria mas aí você pode colocar vários vários fatores que o bichão tá matando em e é vários vários tiros assim que tá com a minha parada não são nem flicks né assim cravo a mira o cara passa ele erra tiros mais convencionais né assim com certeza e vamos ver agora fazer a passagem aqui aqui a equipe da g2 forçar total ter galil ali no pari seis vezes em mãos de três jogadores tem o desertigo aí nas mãos do nbk e chegando aqui para esse bom site da p onde os ipex marca aí com apenas uma um p né ou com uma um p né não pode subestimar um p é um pouquinho depois é que a galera fez a passagem aqui vai chegando para tentar buscar o avanço aí deu ruim mas aqui o devais faz a pesca para cima do bari e agora um 3x3 aí vamos agora nbk guardando a posição que ele já foi derrubado que ele vai sair da smoke e aí consegue o abate para cima do dnbk por um momento pensei que ia ser mal atado mas não agora a pex ele não sabe que a limão fechando spray e o devais se encaixa bala busca o empate da equipe da astralis 13 a 13 tudo igual tudo igual 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 tudo igual é galil é complicado mesmo de ganhar aqui no x3 ali não duvido do apete mas diga ali o meu amigo não dá não cara eu ousa dizer que se tivesse que a gente já cai tinha levado os dois mercado sim sim dava para puxar um expressão ali barra caranguejo vai bot não dá para deixar aquele game mas clube ali naquela raça da mão você já leva os dois parte para o terceiro depois levanta faz double hang de pé fala que você é um lixo sabe o que é o que eu vou ver aí o próximo round apenas pistolinhas para a equipe da g2 começa a sedar aí a equipe da g2 mais uma vez estava na vantagem toma um comeback e astralis pode passar à frente como foi no primeiro mapa também né liderou uma grande parte da partida e no finalzinho que é outra receba.com.br né é engraçado demais é isso aí o primeiro bate feito aí pela pex e agora o rambus em errou alguém faltou aí no treino vamos lá eu pula passou pulando aí o que nessa grande bosta mas aí eu parei a partir do meu pelo device e vamos ver aí eu vou ver mais que é outra aí a passagem aqui eu espero que já pune muito bem aí eu acho que se encaixa a bola para cima do device isso aí pelo meio rolando pelo meio né e agora a passagem ambos jogadores pela ligação e vai aqui fica bem cedo deu ruim e azedou agora e ficando a bola apenas o do privivo e nós perdeu um round desse é triste é esse é o rádio que não pode né mas não olha só do free traz de volta e que lance você é louco tio round você é louco o cara que goje né velho o show falou chá comigo perder né perder o que é cala a boca está assistindo aí cara deixa eu ganhar o rádio né né você está falando que vai perder o que ele olha só tá maluco que é isso aí tá de skin um time changer né chá e um a zero no placar e a equipe da astralis de mapas né a equipe das trás e vencer esse aí consegue o terceiro lugar acho que eles não vão ficar muito feliz com isso né o fpg é evidente que eles queriam ganhar esse campeonato não foi possível é lógico que eu vou jogar contra esse cara nunca é fácil né mas a gente vai aí ficando com a decisão de terceiro quarto colocar depois do bidão vem para o bidão da massa vem para narrar aí a grande final acompanhar também para o bode consegue o primeiro abaixo para cima do que abre e rolando avança aqui o clave para tentar buscar vai passar por cima e deu ruim deu ruim nesse bom site da arte e o device crava mira enquanto aí o OPEX já deixando aqui a monta vai rolando aqui a smoke e mais aí uma monta em cima tanto de bomba para aparecer para o cara do nip agora se é no br é uma flash só é uma flash ou nada ou não tem nada parece que já o h e puniu ali o bode vai tentando fazer abertura aqui os IPX tem o jogador ali na parte da areia pode buscar agora ele ficar deixou spray aí faz o abate agora os jogadores que quase chegando aqui aqui ó OPEX pelo sanduíche tem o QNS na na tripla ainda vai rolando avanço para a baga de cima para cima do PRI e levou esse agora vai ficando preso o device deixou o spray OPEX faz abate agora os IPX é abatido pelo QNS o 14 a 14 partida empatada FPG vai dando caldo essa miragem hein é respeito baguete rapaz a pex jogou muito é só isso pela análise de passagem né bela análise diga de passagem 14 14 né a galera aí animada é um abraçado com o outro capa Pride essa geração nova tem uma tendência cara eu acho que assim a a gente tinha um mundo muito mais preconceituoso né antigamente hoje em dia tá mais liberal assim as pessoas andam de montada na rua você falar fala Oi mas hoje em dia tá muito bem é muito mais tranquilo em relação a isso né Ah tá eu não saio para rua sou nerd eu não saio eu não sei como é que tá no manjo eu não sei eu andava na rua às vezes né mas isso aí partida pausada hora de dar aquela conversadinha e a equipe da G2 agora pode quem sabe passar a frente né agora o momento da equipe da Sars não tá tão legal assim e são duas zumbis e pistola em dois jogadores e vamos agora a gente ver aí o device aí tentando buscar algum posso avançar aqui na parte da caverna a tendência das trás é tentar fazer alguma coisa diferente né pegar alguns etapas diferentes buscando confrontos da curta distância lembra que a a mirage sim né oferece de frente da nuca oferece alguns pixels que são mais longos né só a gente ali pelo meio dá o combate aí não seria tão agradável sim é o Apex forçou uma bomba ali agora na na caverna tentou ficar na areia você é bom demais por causa do da questão monetária que eu gosto de falar e porque chega no final do round sem testão sem bomba é bem melhor para trabalhar aqui vai rolando aqui a trocação de mercado é aquela carinha assim sabe quando eu tenho uma franzida assim né da franzida assim na da sobrancelha quando aqui o lei faz uma parte para cima dos choques e agora o body desconta vamos ver aqui o que abre que outra para cima do primeiro que eles acabam perdendo aí o o disparo chega aqui a pang mas chegou a pex também solando ali o que abre ficando agora num 2x1 começa a movimentação do que ele é esse ali pelo meio os pecs vai se aproveitando aqui nem smoke para tentar buscar e pode encontrar agora mas quem busca bate é o que ele é esse um 15 a 14 match point para pegar a g2 para tentar levar para o terceiro mapa será que é 16 14 de novo aí jogão em e é vamos ver e pro over time já vai né caso a equipe da astralis vença e sim todo mundo fala muito aí da de meio do campeonato né podemos importar lá ela para gamers clube alô uri fly é o que é esse primeiro a pesca para cima do que abre e aí já começa atrás tem o device com uma usp colete 2 né agora não tá de fama você tá de fama os picolete 2 não faria melhor a menor sentido né e vamos ver aqui o apec sentando aí buscar mas tá difícil aí eu não fui pego pelo que ele é esse e o que ele é esse agora vai cravar na mira deixando aqui essa da e mas foi a batida ali pela pex e agora fica no 4x3 vontade para equipe da g2 é só trabalhar certinho que não dá erro esse round agora é para a mira um pouquinho né é só é só para a mira e não ficar de costa aí não pode complicar quando você começa a complicar é da nisso aí foi abatido ali o meu choques e quando tem aí o device com uma fama vai rolando aqui uma smoke vamos ver se o choque vai conseguir escapar um 3x3 vai fazer uma movimentação na abertura de bala para cima do device em tentou esse agora vai tentando conectar aqui a bala de cc os ipecs mas apareceu mais uma vez o choque bom abate ali para cima dos ipecs e agora o grave tomou pressão vamos para o terceiro mapa ggwp 1614 teremos o terceiro mapa fpg o terceiro mapa o tem agora na carte miragem это выбор команда ou favorita com a terno vai dar gold Kim G2! G2!